Olá, boa noite. Uma família de regente Feijó tem sofrido com a falta de informação sobre o desaparecimento de um caminhoneiro que estava no Amazonas. Última vez que foi visto, ele estava em uma balsa que seguia viagem pelo rio Amazonas. O café da manhã na casa da Fátima já não é mais o mesmo. Solitária, ela sofre angústia do desaparecimento do marido. Anderson da Silva Rocha, de 48 anos, é serralheiro e também faz bicos com fretes. Foi numa das viagens que ele sumiu, sem deixar sinais. Anderson saiu de regente Feijó, no interior paulista, no dia 24 de junho, véspera do aniversário dele. Num áudio pelo celular, agradeceu a família, já na estrada, pelos parabéns. Obrigado, gente. Obrigado. Beijão, amo vocês. Muito obrigado. O destino era Manaus, capital amazonense, para entregar dois caminhões. Ele e outro motorista seguiram por rodovia até Santarém, no Pará. Na cidade, onde o caminho continua pelo rio Amazonas, Anderson teria sido o único passageiro a embarcar numa balsa transportadora. Quando nós tínhamos caminhão, ele fez muitas viagens por esse trajeto. E ele já era a terceira vez que estava fazendo essa mesma viagem, esse mesmo trajeto. A navegação, que começou no dia 1º de julho, seguia até Itacoatiara, na Grande Manaus. No dia 3, a esposa e ele se falaram pela última vez no período da manhã. Depois disso, ela perdeu o contato. As mensagens foram entregues até o outro dia, no sábado, às 7h12, mas sem visualização e sem resposta. O que a manicure contesta é que o marido deixou de visualizar as mensagens na sexta-feira, dia 3. Mas o capitão da embarcação e os três tripulantes só disseram dar falta de Anderson no domingo. Fátima ainda estranhou algumas afirmações que os tripulantes fizeram em depoimento às autoridades sobre o comportamento de Anderson. Eles relatam que ele desapareceu do dia 4, no sábado, entre as 18h, que foi o horário do jantar, falaram que ele jantou com eles. Entre as 8h30 da manhã, que ele não apareceu para o café da manhã. Relatam também que ele era uma pessoa reclusa, que preferia ficar sozinho e tinha pouca comunicação com os tripulantes. Não é o perfil do meu marido. A marinha informou a família que foram realizadas buscas em mais de 160 quilômetros ao longo do rio Amazonas sem sucesso. Investigações foram iniciadas para entender o que pode ter ocorrido no intervalo entre o dia que ele deixou de ver as mensagens e a comunicação do desaparecimento, cerca de 48 horas depois. As autoridades amazonenses suspeitam que Anderson tenha caído no rio por acidente. Uma das explicações seria a tentativa de passar da balsa para o barco empurrador para usar o banheiro. E mesmo que na região onde ele desapareceu os roubos sejam comuns, a polícia descartou a hipótese, já que celular, carteiras e outros pertences estavam num dos caminhões que foram entregues ao dono. Anderson tem cinco filhos, três do antigo casamento e dois com a Fátima. A mãe se emociona ao falar que o caçula, de nove anos, pergunta todos os dias pelo pai. É uma angústia que você não sabe, que você fica pensando se estiver vivo, será que está passando fome, frio e se morreu, o que foi que aconteceu, em que circunstância, se sofreu, se não sofreu, o que realmente aconteceu. A Marinha do Brasil disse que fez buscas em mais de 160 quilômetros do rio entre as cidades amazonenses de Urucurituba e Parintins. Disse ainda que um inquérito já foi instaurado para apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades pelo ocorrido. A Marinha do Brasil disse que o casamento foi instaurado para apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades pelo ocorrido.